A Comissão de Economia da Assembleia Legislativa, preocupada com a situação financeira de diversos setores, realizou uma reunião com representantes do governo e empresarial, para que sejam discutidas ações que dão redução ao impacto da pandemia na economia e manutenção dos empregos no Estado. Temos como pauta a situação econômica em relação à pandemia e também com vistas à situação da possibilidade dos auxílios emergenciais pelo governo do Estado para os micro e pequenos empreendedores do Estado, para alguns setores que estão passando por uma situação delicada. Apesar do efeito da crise, a partir de julho de 2020, houve uma recuperação. Na arrecadação de ICMS, o Estado fechou 2020 com crescimento de 2%. Somente no mês de março deste ano, comparado ao mesmo mês do ano passado, houve acréscimo de 16%. E isso refletiu no mercado de trabalho. A Secretaria de Estado da Fazenda destacou ainda as ações para minimizar os efeitos Covid, programas com atendimento a quem vive em situação de vulnerabilidade social. O Estado disponibilizou mais de R$ 50 milhões para esse setor e outros R$ 50 milhões para projetos que envolvam crianças e adolescentes na mesma situação, por meio dos CRAS em cada município. ICMS e ISS de empresas do Simples estão sem obrigatoriedade de pagamento das taxas por até três meses. Uma medida provisória que tramita na Assembleia Legislativa também prevê empréstimos a juros zero via Badesc e BNDES para microempreendedores individuais e microempreendedores. Os valores que serão disponibilizados variam R$ 10 mil para mês e R$ 100 mil para MES. O montante chega a R$ 250 milhões somente para cobrir os juros. A proposta do governo é que mais de R$ 1,5 bilhão sejam liberados aos empresários afetados pela crise em saúde. A partir desse mês nós já vamos ter um reflexo de queda de arrecadação porque as empresas do Simples arrecadam R$ 100 milhões por mês de ICMS. Então, durante os próximos três meses o Estado não terá essa receita também. Então, em função do cancelamento dos pedidos, a arrecadação de abril, maio e junho pode já ter um reflexo dessas restrições de atividades em outros estados da federação. Durante a pandemia, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Sustentável tem atuado na linha de frente para a manutenção dos postos de trabalho. Em todo o período, o secretário reforçou que a maioria dos prestadores de serviço no Estado são microempreendedores individuais. Todo e qualquer esforço que o Estado faça, ele precisa fazer de forma contundente, eficaz e atingir realmente quem precisa. Mesmo diante das explanações dos secretários, os deputados estaduais criticaram o aumento de impostos, a falta de ações imediatas que atendam os catarinenses, ainda na pandemia, não ao longo dos anos após a crise ser superada. O Estado teve um ano e um mês já para se estruturar. O resultado do Badesco, ano passado, foi pífio. Foi pífio. Então, que me responda. Onde estão 1,5 bilhão e quanto é que é de 25% a 35% de 1,5 bilhão? Porque os 250 não são suficientes. Senão, isso aqui vai ser bonito para a gente fazer discurso, para falar que Santa Catarina é isso e aquilo, que nunca se fez tanto. Pagamos em janeiro 3 bilhões de reais, 3 bilhões de reais em impostos. E ainda vi a Secretaria da Fazenda comemorando essa arrecadação, comemorando que tirou mais dinheiro do bolso do catarinense. Depois, eu vi uma arrecadação de 2,8 bilhão de reais em fevereiro também no Estado de Santa Catarina. E nós, às vezes, comemoramos pequenos auxílios, que nada significam perto dessas arrecadações mensais. Ou seja, quem serve a quem aqui, não é verdade? É o catarinense que serve ao governo, é o governo que serve ao catarinense. Ao ouvirmos juntamente os setores do governo, isso é primordial. Isso é primordial para que as ações sejam eficazes, sejam tomadas essa atitude em conjunto com toda a sociedade. O presidente da FEComércio também destacou que a falta de ações emergenciais para mitigar os efeitos de covid no setor comercial e turístico catarinense gerou prejuízos. De acordo com a federação, caiu em 1,53% o nível de atividade econômica em Santa Catarina no ano passado. E isso refletiu nos postos de trabalho. Mesmo com acréscimo no volume de vagas no mercado, no ano passado, 95 municípios tiveram queda nas vagas no comércio. No turismo, 182 cidades estão com déficit de emprego. São menos de 11 mil vagas nos dois setores e são as pequenas empresas que têm sentido os efeitos mais drásticos. Cabe ainda destacar que o movimento negativo na geração de postos de trabalho atinge principalmente as empresas com até 249 empregados para os setores de comércio, serviço e turismo.